Oi, eu sou a Jéssica e seja bem-vindo ao terceiro episódio do O Que Fazer em Salvador. No vídeo anterior a gente parou aqui no Farol da Barca, que foi dica de praia e bons turísticos nessa região. E nesse vídeo aqui eu vou lhe dar dicas do que fazer em Salvador à noite. Se você é novo ou nova por aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like no começo do vídeo, porque é muito importante. E nesse vídeo aqui eu lhe dar várias dicas de baladas, restaurantes, barzinhos, tudo pra você divertir a noite com quem você quiser. Bora lá? Oi, Fociones! Meu nome é John Drops, amigo de Faladantas, e eu vim aqui ajudar ela a mostrar o tour das baladas que eu mais frequento e mais gosto de Salvador. Eu já vou começar esse tour por dicas de onde comer em Salvador, uma opção é o Carangas Bar, que fica na Orla de Pituaçu. Mas eu vou lhe dar essa dica. Toda Orla de Salvador tem uma opção, uma variedade incrível de barzinhos, restaurantes, happy hour. Então é só você dar uma pesquisada, procurar dicas com os amigos. Aqui na descrição desse vídeo aqui vão ter várias opções também de restaurantes, baladas, barzinhos, coisas pra fazer em Salvador à noite. Mas o Carangas tem um alimento muito bom, é ótimo pra petisco, comida baiana. E uma dessas opções é o Farol da Barra, que tem várias opções de barzinhos, restaurantes, lanchonetes, açaí, sorveteria. Agora no verão tá muito mais movimentado, tem uma variedade imensa de atrações durante o dia e a noite também. Além disso, você vai encontrar vários restaurantes mais tradicionais da cidade, de vários estilos possíveis. Tanto pizzaria, lugares pra comer comida baiana, Carangas do Farol, é uma infinidade de opções de onde comer em Salvador à noite. E curtir a noite baiana, com bloquinhos, barzinhos, música ao vivo, tudo que você procurar tem em Salvador. Como desde o primeiro episódio da série que fazia em Salvador, esse tipo de vídeo vai agradar todos os tipos de gostos e públicos diferentes. Se você tá procurando um lugar pra fazer um jantar romântico, levar a namorada, o crush, o paquera ou até mesmo de família, o restaurante do chefe, ele é um dos mais conceituados e tradicionais de Salvador. Ele fica localizado na Barra, tem uma variedade incrível de pratos, tem um preço um pouco mais elevado, mas vale muito a experiência. É ideal pra quem tem uma experiência única, aquela oportunidade de ter um momento íntimo com a pessoa que você ama, vale super a pena. E eu recomendo demais, o atendimento foi excelente. Se você procura curtir a noite boêmia de Salvador, o Rio Vermelho é um dos lugares mais indicados. Onde tem a maior concentração de baladas, boates, barzinhos, festas ou Happy Hour Live também. Agora no verão, a cidade tá muito cheia de eventos, mas o Rio Vermelho em qualquer época do ano é sempre movimentado, principalmente as sextas-feiras. E é onde também tem o Carajé Dadinha, que é muito famoso na cidade. É um ponto turístico que vale a pena ser conhecido com certeza. Ah, e não se assuste, no meio do trânsito apareceu um bloquinho de carnaval, porque aqui em Salvador, falou em festa, nós dominamos a cidade. Olha o close. Se o assunto é balada, amor, teu sangue de rolezeiro sim, tô dentro. Primeiramente, pra quem não me conhece, a cidade morena, prazer. Tamo aí firme e forte, na luta, dando trabalho, recolhendo os currículos, caçando uns chuquilheiros. O chuquilheiro, pra quem não sabe, é como eu chamo o famigerado crush. Menino, eu não conheço todas as baladas de Salvador, mas dentre as que eu fui, separei três que eu mais gostei, que é a Zen Salvador, X Salvador e a San Sebastian. Aí tu me pergunta, mas e o preço? Amor, o preço é variado, depende muito da atração que vai ter, quem vai tocar, mas é tranquilo, de boa. Mas também quando eu não tô na vibe, amor, quando eu não tô na vibe, amor, deu besteira? Open house, open house, amor. A pessoa fala assim, vou fazer um open house. Open house é o quê? É chique, mas economiza, amor. Junta os amigos, inbox pro contatinho. Solta o fit desse. Faça o cheque no chão feliz. Porque na minha cabeça, amor, quem faz a balada é a gente. Obrigado, volte sempre. Um beijo a ser, tamo junto, papai. Oi, Fociones, meu nome é John Drops, amigo de Faladantas, e eu vim aqui ajudar ela a mostrar o tour das baladas que eu mais frequento e mais gosto de Salvador. Então, pra quem curte algum tipo de balada GLS, existem várias baladas aqui bem legais. A Mr. Dan, que fica nos aflitos, que é bem legal, que varia entre 25 e 30 reais os ingressos. É um público mais pop e um público mais jovem. Então, se você curte lá, Lady Gaga, corre lá, que você vai ouvir Lady Gaga, meu amor. Se você procura balada alternativa, onde você não tem rótulos de gênero de sexo, tem a XYZ, onde agrega todos os gêneros, todas as opções possíveis do mundo e todas as relações. Ela fica na pirâmide do Rio Vermelho, onde divide entre ela e outra boate, que daqui a pouco eu vou falar. A entrada dela custa mais ou menos uns 40 reais, e você curte desde a eletrônica à música baiana. Eu amo, tá? Minha melhor balada da vida. Essas são as baladas fixas de Salvador. Só que no verão, Salvador tem uma transformação e tudo vira balada, meu amor. Então, tem as festas chamadas festas itinerantes, onde elas acontecem em espaços diferentes a cada festa e acontecem pra agradar todos os públicos. Existe o Bailo de Quinta, que acontece no Convento do Carmo, todo início de ano, que é bem legal, que é um esquenta do carnaval. Então, ele revitaliza aquele carnaval de fanfarra, de mamãe sacode, e é bem legal, assim, dá um público bem bonitinho. Tem a festa Badawe, que hoje acontece oficialmente dentro da XYZ, que é um conceito mais cool, bem legal, que tem todos os públicos, todos os gêneros. E o conceito dela é reviver o conceito tropical da Bahia. Então, tem todo tipo de sonho, é bem legal, assim. Tem o Qual é o Pente Que Te Penteia, que é essa festa que acontece em todos os lugares aqui em Salvador, em todas as boates, que é a festa de um amigo meu, que ele cultua a cultura do black music, que é uma coisa bem legal, que pega muito pra Bahia, afinal, somos muito baianos e muito africanos ao mesmo tempo. Então, pega muito o black music. Eu acho bem legal essa festa, música baiana. Eu amo a melhor balada da vida. Falando sobre a pirâmide, no outro lado dessa pirâmide, ainda no Rio Vermelho, existe a Zero, que é a metade da XYZ. É uma balada super alternativa, que rola eletrônica pro público hétero, mas se você quer curtir lá e dar um close, também vale a pena, porque a música é bem legal e tem vários DJs muito foda. Então, pra recapitular de tudo, existem baladas pra todos os públicos, todos os rêneros. Essas que eu falei são as que eu mais frequento e é que eu mais encontro vários amigos de várias tribos. Então, não tem desculpa pra você ficar em casa em Salvador. E dizer que não tem o que fazer em Salvador, tem sim. Basta procurar. E o melhor, em comparação a outras baladas de outros estados, Salvador ganha, porque os ingressos são bem baratos. Então, você consegue ingressos de R$10 a R$40, que, tipo, hoje em dia é muito barato. Se você ainda tiver algum amigo, coloca na lista e ainda entra de graça, meu amor, porque aqui em Salvador, todo mundo é amigo de todo mundo. Não tem isso não, viu? Então, paga a lista. Se você gostou, deixe seu like. E se você quer que esse vídeo se espalhe por outras cidades e continue com vários vídeos desse estilo aqui no canal, compartilhe. Sua opinião é muito importante, o compartilhamento faz esse projeto continuar. Se você perder algum vídeo, vê os anteriores que estão muito bons, modéstia parte. Um beijo, até o próximo. Tchau.